Eu já lavo em um lugar, moleque no meio do sol Já tá tudo preparado, o peito bem é bom Menina de gabudar, tinha se falta a meta Me liga mais tarde, vou adorávamos, né? Gato, liga, chato, lada, é o que eu sei no meu lugar Lula, até o sol é real, mas eu vi os caras de salada É o que eu sei no meu lugar, lula, lula E hoje vai rolar É a tua nova e você Se você me amar, vou querer te enganar E depois da morar, o que eu sei no meu lugar? E hoje vai rolar, casa de limpo, sato, lula E depois da madrugada, casa de limpo, sato, lula Boa noite.